não você pode morrer pro ggbr 1 2 3 rn você pode morrer para um henchman velho porque o henchman não tá nem me vendo mano vai ser banido o ggbr 1 2 3 rn no ggbr 1 2 3 rn just nope yo recorder you have my my account right ggbr é mano mano obrigado aí velho é tipo meu sobrenome quer dizer que eu tenho um pinto grande então não isso quer dizer que ele é um pinto grande não mata caramba sem começar a atirar eles do moto e filme ainda você matando eu vou atirar zero você tem um link ricardinho manda o link aí velho eles não vão te matar mano eles não vão aí se eles te matar começa a gravar aqui manda o link pra mim aí eu mato eles aí eu bano igual eu bani o outro cara lá try ggbr 1 2 3 rn gg é joixa pinto não é tudo capro é só o jay e o pinto eu vou atirar eu vou atirar eu vou atirar Eu amo o cara T.R. T.R. Tichando pra dentro Ele é um cara Meu cara Você é um cara Aí eu Parece que o cara tem um problema Eu confio com C e T Ah, esses caras aí, mano, são retardados Se alguém te atirar Os caras ainda tão te matando Isso não vale Que merda, meu, o cara era Não, não dá nada, não Cara, mano, manda a porcaria do Link pra ele Tá bom, então, deixa eu mandar pra ele Pinto Pinto Meu pai do céu Simon What the fuck is your number? What the fuck is your number? What the fuck is your number? What is your number? My eye Simon, do you know your phone number? Oh, sim, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei Ok, você está vivo agora, né? Sim Eu vou Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu vou dar delay nessa porra Oh, my God, there's one viewer I'm famous So famous, right? It's my family member Você está onde? Eu chego aí pra gang up nesse, nesse cara Cara, tem dois caras aqui brincando aqui com o barco Nice You're gonna fucking moot the fucking thing Oh, shit Oh, shit Yes, sir I don't have I really said I have zero viewers My guy not famous Give me that booty Oh my god Mano, aqui não tem ninguém me matando Icardinho O Icardinho acha que ele morreu Icardinho morreu Icardinho morreu Você morreu, Icardinho? Icardinho Ah, ta bom Ele morreu, ele morreu, ele morreu Eu to aqui no Agency Com um montão de moleque Eu to em Agency To indo lá pro circo Mano, tem tipo 20 moleques aqui tentando ir Pra Agency Mano, eu to literalmente dançando aqui com os caras Mano, eu to literalmente dançando Fala então, fala Fala com os caras parados Coronavírus Mano, velho Meu loot tá delícia Mano Eu não entendo não To com o pump roxa Snipe dourada Tô 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 Delete Tô Come 北 Tá certo? Sim, f*** você de novo, Sima. Tá literalmente todo mundo. Mano, na hora que chegar na 3rd zone vai tá todo mundo montando um monte de box. E eu tô com pouco material, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Mano, amizade aqui é de bros, mas depois do 4º ciclo, ó, o bicho pega! A Sinal vai cantar, né, meu irmão? A Sinal vai chupar! Não vai cantar, chupa! A Sinal vai morrer! Estuprar! Não, não, não! Os moleque tudo rotulando! O cara com o Graveler! É, Zé é o 3º! Tô literalmente em Whipping Woods! Aham! Aham! Pescando! Aham! Tô pescando! Tô pegando material também! Eu upgrade minha pump pra pump roxa e gasto bateria bagazete! Nossa, velho! Eu vou ter que fazer minha box tipo no edge of zone, mano! Meu pai do céu! Ai! Eu tô em Hollyhead! Mano! Aham! Hollyhead! Aham! Tô! Meu pai do céu, velho! Tem um cara que não tem três negros aqui vindo comigo! Que porra é essa? Eu vou me esconder nessa casa aqui, velho! Tô nem ligando! Não, o Josh vai morrer mesmo! Não sei se... Pera aí! Esse aqui já... Não, eu acho que o 4º... Eu acho que o 4º zone, Ricardinho! Eu acho que o 4º zone... É tipo... Na hora que... Alguém quer pegar esse negócio aí? Ah! Tá bom então! Mano! Eu acho que o 4º zone é na hora que acaba! Velho! Eu tô querendo muito porquê! Mano! Meu primeiro vídeo... Foi, tipo... Um longo tempo atrás! Um longo tempo atrás! Mano! Os caras tudo de base! Um cara tava fazendo a base aqui do lado! Um... 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 É... É... E... É... 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 Não... É... 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 Mano, olha o tanto de cara, velho Olha o tanto de cara Tem 54 pessoas nesse círculo, velho Que mil manines Não Você só pode atirar na hora que o círculo fechar Eu vou me esconder do lado do cara aqui Pra eu já dubbing o que ele Beijo aí, não, não Eu tô de pop hoje Beijo aí, não Sai, velho Tira o carregador Tira a porcaria do carregador Sou um gordo do caramba Sou uma cenoura do caramba Ui, meu pai Seus vídeos Quantos meus vídeos atrás? Por que você não... Eu devia ser banido Tem cara aqui, meu irmão Já começou, ricadinho Já vai começar Seis segundos Seis segundos Seis segundos Começou Eu já vou começar Eu já vou começar A rotina, mano A porra, vai Eu tô aqui do lado da safe Então não é muito problema Mano, começa Começa Será que eu consigo dar uma espada? Mano, eu dei um laser Sendo um cara aqui Mano, eu tô da banhoquinha aqui Mano, eu tô da banhoquinha aqui Eu também tô Camping, mas tipo, eu dei um laser aqui Num cara aqui Tem um cara aqui embaixo de mim Eu dei um laser nele Eu tô Tô deixando esse cara tomar o beijo Nossa O cara morreu aqui Não, eu morri, velho Nossa, mano Nossa, velho Eu morri Mano, depois vocês querem fazer duels Tipo, cada eu, você Tipo, você com Simon e eu com Benjamin Ou você, eu ou você Eu tô vendo um cara aqui Dá pra você fazer live pra eu dar uma olhada Ah, beleza Beleza Opa Gente, na hora que terminar essa partida aí A gente vai, na hora que todo mundo morrer A gente vai fazer Você quer fazer mais um sol ou você quer fazer um duo? Não, não tem não Vamos fazer um duo então Porque um duo é bem mais fácil Sabe? E é carregado, sabe? Eu, eu vou dar uma olhada Eu, eu vou dar uma olhada A minha espalha Não, morri Não, eu peguei um ativo O cara, eu fui usar meu monte O cara foi lá, me bloqueou Ai, que medo Os caras são tudo em train ride Que moça Que bom Você morreu aí, caramba Você morreu? Morreu, aê Não, eu tô feliz que eu vou jogar mais uma partida O moleque nem teve a chance de Mas ele ia morrer certamente no endgame Gente, você vai sair pra jogar outro solo aí, caramba Outro solo? Não tem duos não? Tem duos, mas vamos ter que esperar um pouquinho Não Não Vai ter que fazer outro Tem que esperar, meu irmão Os caras não criam mate assim do nada, não Vai ter que esperar acabar Vai ter que esperar acabar Não, mas tipo Não demora tantos minutos, não Porque o endgame Ele não demora tantos minutos, não E aí Deve ter que esperar Parado lá, meu querido, eu tenho um recado pra tu, na vida, tem vezes que a gente ganha e perde, e tem vezes que a gente se extrapola, mas, para que briga, tudo é paz, paz, não, paz. Uh, pegou pesado, hein, eita, 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 e Aí eu senti na... Aí eu senti no peito. Ai, fudeu. Ô, cala a boca, meu! Nossa! Eu só fico fechadinho aqui por causa que eu perdo. E aí, fico fechadinho. Oh! Oh! Ooooooh! Boooooh! Oh! O que é isso? 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 mano deixa eu ver aqui se tem alguma coisa diferente ó na e a arena duo fourth zone rule you cannot fight until fourth zones appear appears or storm surge surge appears if the game starts with more than 75 players you can fight off spawn starting the fight with 75 players the last means no fighting of fun to go o meu ping tá 12 viraim vamo ver se essa forra vana vamo ver se essa merda fei mano isso que eu adoro olha aqui velho olha aqui mano agora eu vou montar o ricardinho e o negócio fala pra ele já acho gente ele é o beijém vai montar você porque ele quer se compara ele cai naquela casa e você eu vou cá vamos aqui então lembra que se alguém vem a gente a gente pode matar ninguém vim se alguém vim aqui até com a gente a gente mata ninguém 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 mano vocês estão indo aonde gente só pra saber não não só pra saber porque tipo vai que a gente tá aqui ah eu tô também também eu tô eu tô eu posso falar uma coisa eu tô perto de wipping woods eu não acho que tá aí eu tô aqui uh taticazinha vejamim leva tática e muito meds ou granada, sniper, essas coisas Eu já tomei o meu Mano, aí eles morrem Eles morrem de primeira A gente caiu no lugar onde tem ninguém Nossa, o ciclo tá na gente Aí sim Tem uma casa bem aqui que você pode achar Mano, a pressão tá afetando o Nicolas Olha a voz dele A voz dele já tá assim Não, velho Ela já tá tremendo Deixa eu pegar esse balde Aí tá vendo, mano Esse moleque tá com medo A pressão, velho Se a pressão num pubs assim, velho Tá afetando a gente O Nicolas Imagina num workup Os caras devem estar todos pooping E tipo Aí imagina o cara que não foi no banheiro Num workup E dá vontade de ir no banheiro Nossa, mano, ia dar Deixa eu ver o que eu achei Olha o que eu achei Não pega O que? O que você achou? Já, 75 75 Acho que eles ainda vão matar Mano, eu e o Benjamim já tamo com o loot decente Você quer passar aqui em a agência aqui pra tentar pegar o loot que os caras deixaram? É por causa que Deve ser Por causa que eles tão lutando ainda, sabe? Deu 75 pessoas Eles não viram o que tinha dado E os caras tão lá Igual o puto Mas tipo, na hora que eles veem Para de matar Por exemplo Agora já parou Tá vendo? Parou de morrer, gente Eu tô aqui dentro dessa casa Eles não podem mais matar a gente, né? Vai Agora a gente não pode mais matar vocês Onde vocês estão? Onde vocês caíram? A gente tá aqui do lado de Whipping Woods Num negócio branco da Agency Aqui é o meu Original Arena Drop Meu, eu não peguei Eu não peguei nenhuma pump, nada Meu, que merda Não, é que nessa casa aqui na frente Já deve ter Tardinho Saúde, tá bom? Ah, o meu tá razoável Opa, a tática aqui Eu notei o pump Eu tenho uma tática Uma Eor azul E tenho um monte de Magic Hit Vamos pescar, vamos pescar Nossa, por favor Eu acho que tem uma Tem ammo Eu já te dei ammo Caramba Yeah, boy Nicolas with the clutch, man Olha, quem diria que o Nicolas Já agora ia dar uma Pro Ricardinho Aqui tem Ah, tá bom Se fosse ele ia pegar aquela pump E não ia devolver nem pro mendigo Que precisava Não ia devolver nem pro... Você quer pump, Bejane? Ou você prefere tática? Você quer pump ou tática, Bejane? Você quer pump ou tática? Isso aqui é melhor 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 Porque você pode segurar mais coisa Não precisa de resumir Oh, I won't let you go Oh, I won't let you go I'm gonna get materials É, I'm sorry A gente precisa de muito material, Bejane Oh, sim Pega pelo menos Full madeira e full brick É isso Primeiro circo já tá ending And you get shield per kill That's why I like to play so much arena Cause right now Pubs game Are literally arena Game Because we have so many sweats Yo, why you calling your dog Retarded bum, man Give me your dog right now, man I won't see him as a slack, dog Não, tá closing o circo Que delícia, hein Olha só Olha os caras tirinhas aí Esse S S Mas Sério, eu vou gravar agora Vou gravar É, o meu também vou gravar aqui Tipo, não live Gravar não Qualquer coisa Vocês passam aí na minha live Se vocês morreram E se inscreve Se inscreve Se inscreve Caramba Tem pessoa que faz essas coisas E aí na hora que eles fazem Ah, merda Eu esqueci Que você se inscreveu Ok, foi pra cá Eu acho Foi eu Tá vendo Esse aqui é meu arena job Benjamin Eu caio aqui Pego um baú Mais um loot E pego bastante material Vou pra lá Se um cara tiver lá Geralmente eu mato Eu assassino o cara Depois eu vou Opa Cara aqui Cara aqui Cara aqui Cara aqui Mano Toma cuidado com esses caras aí Eu sei, mas Tipo, aqui é todo mundo amigo Eu ia matar os caras Aqui é todo mundo amigo, sabe Esse não era o cara que tava, tipo No outro Que era solo Não Mano Tipo, muitas pessoas usam isso assim É a skin mais sweaty Que é aquela skin lá de Dois ponies Do lado assim Em um óculos, sabe É Consegue trazer esse Big pot Mas gente Traz esse big pot aí Não Ah, eu preciso, né Esse troço aqui vai ser bom pro 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 endgame Pro endgame É, eu sei Por isso que eu tô levando Também Se você achar uma sniper Rocket Deixa a sua SMG Pela sniper Rocket Deixa a sua SMG Pela sniper Rocket A gente precisa Tá presente Eu consigo te ouvir Fala no Pelo O Party Unmute me Aí Aí Agora Já foi dois Né Na hora que fechar Esse Mais um Fechar Benjamin Mais um Shield Pode Consegui carregar Aqui Deixa o seu Merck Que eu já tô Levando Três Eu tô precisando Só de Merck Tem cara Tem cara Aqui na frente Só tomar cuidado Com eles Se eles atirar A gente atira de volta Essas Caras Que tava No moto Essas Caras Aqui Vamos tentar Ir pro Zone Logo Vergênio Pra gente Pegar Um Good Spot Pra gente Ficar Você Constrói Primeiro Eu Eu tenho Mais Material Constrói Eu consigo Mudar Pra Break Então Não sei Não sei Não consigo Mudar Pra Break Vamos Pegar Vamos Aqui Em Salt Spring Pegar Break Pegar Bastante Break Bom Geralmente Ninguém Vem Pra Salt Olha Só Tá Tudo Desluteado Tem Ninguém Uh Mais Decoi Só Dá Pra Levar Três Só Tá Mano Mano Na hora Que Eu Trouxe A mora Pra Minha Casa Eu Fiquei Acordado A Noite Inteira Porque Ela Ficava Sempre Entrando Debaixo Da Minha Cama E Depois Ficava Meio Que Chorando Por Caso Que Não Consegui Sair Quase Fum Eu Tô Quase Fum Você Tá Lagado Olha Isso Eu Eu Não Tô lagado Não Olha Meu Ping 38 Nossa Screenshot 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 Boa Olha Olha O Bicho Papão Veja Olha O Bicho Papão Vindo Ó Aqui 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 Ó Vigênio Vigênio Ó Bora Bora Pro Ciro A gente Ainda Tem Tem Bastante Munição Eu Tô Com Bastante Munição Aqui De Só Chanta Ih Tem 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 Sdess Met F T T T Be it Let's go food straw Yeah It closed when it closed This when it closed Yes Aqui Twin Uh-huh Não, na hora que esse daqui fechar e o outro fechar Aí começa Bora começar aqui, olha Bora ali, olha Bora ali, olha Vamos ver onde que o outro ciclo vai Hum, bem sweaty sense Vamos fazer o nosso negócio na casa de sorvete, b gente Holy shit Caramba Mano, um montão de... Vocês estão em Sweaty Sands Um montão de moleque destruíram um prédio gigante Sabe o prédio principal de Sweaty Sands? Então Destruíram aquilo tudo Bora ficar aqui nessa casa aqui Olha só Olha o bicho babão Vamos lá na casa de sorvete pegar tudo Deixa eu pegar essa Tática Cara, tem muito cara Beija aí Vem logo Vem logo É aqui Ali naquela montanha Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mano, tá tipo um montão de pessoa aqui na beach Sabe, só chilling até o negócio começar Na hora que o negócio começa Os cara vira monstro Não quer nem saber da tua cara Tem um cara ali do nosso lado Eu vou começar construindo de metal, tá bom? Me dá todo o seu metal Eu só tenho 59 Eu só tenho 59 59 69 69 Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Mano Eu vou começar a construir de metal Vem logo Vem logo Vem logo Não, deixa assim não Deixa assim não Benjamin Tá vendo? Então fica assim Por causa que dá pra você ver Eu sei A gente tá em cima de uma montanha Cês tão aonde? Não Não Metal building Aqui ó, tô dançando Tô comendo Popeca Tô comendo Popeca Não, não tô pulando não Tô aqui em cima da mão Ah, tô vindo Ontopo vai Scream House Oi Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Josh, para um pouquinho pra frente É, vou um pouquinho pra frente Vem Vem Benjamin M3 Ah, vocês estão atirando no agente, vocês vão de merda. Tem, deixa eu ver, a gente vai ter que rotate. Meu, olha isso, esse cara tá atirando em mim. Mano, é o Ricardinho, não, Ricardinho, qual é, velho? Vai focar justo a gente. Vem, 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 vem cá, vem cá. Estudar o rotate, estudar o rotate. Aqui, ó, aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Beijinho, vem, vem, vem. Olha isso, todo mundo começou a caminhar aqui. Todo mundo, calma aí, calma aí, beijinho, calma aí. Tá de boa, tá de boa. Eles também vão ter que rotate. Vem, vem, vem. Aí, pronto, 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 pronto. Consegui aqui, chegar. Vamos lá. Vamos lá. Basta. Acabou o meu merda. Eu quase invalii os materiais. Vamos lá? Não, Adelio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles estão aqui em cima. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Então, você saiu? Eles estão aqui embaixo. Não, cara. Tô de boa aqui. Opa, você viu que tá aqui do lado da gente. Por que você tá tentando fazer Ereco isso aí? Aqui, aqui na frente, aqui na frente. Aqui na frente. Tá aqui embaixo. Eu tô montando. Ok. Tô matando. Tem um box around. Tchau, eu vou rotar, eu vou rotar. Não, eu vou rotar agora não. Eu vou detetar aqui. Tá aqui. Agora eu... O que? Só vem, só vem. Se a gente conseguir achar uns picos... Tem uns caras aqui em cima... Tem um pessoal aqui na nossa frente Tá vendo? Tem um pessoal aqui... Tem que sair em cima da gente Tem um cara aqui? Dá pra dar um tiro nele O cara que tá ali no raio tá sendo espumado Tem um cara aqui... Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, caramba, caramba Não, o safe tá atrás da gente Dá pra rotar de boa Tô rotando com isso Na hora que o circo chegar na gente A gente vai, ok? Dois, dois Ó, ó Uma agora? Vamo, vamo, vamo Uma agora Cadê meninas? Cadê tudo? Cadê tudo? Boa Ô, está Continua, continua Segue eu? I can't edit my foot Tem cara? Tem cara? Merda, eu morri, vamo Eu morri Nossa, velho A gente perdeu, a gente morreu, a gente morreu Boa, boa velho Digi, 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 digi A gente conseguiu sobreviver muito bem, velho A gente tem que tratar mais de um tipo, um Spins, não É, gente, vamo continuar Começar Véi, é tipo É muito doido, mano Da hora Esses caras são muito bons Não, já começou Não, já começou Vocês querem fazer um soa? Não, não, não Bora ajudar um pouquinho de creative Não, creative caramba Não, creative caramba, velho Vocês podem jogar creative, velho Mas creative é chato pra caramba, velho Só um pouquinho de boc-fight Ah, eu quero ir no boc-fight Ok, Nicholas Vamos, vamos Entra aí que a gente entra num duo, velho Mano O problema é que eu fui, a gente rota aí muito tarde, Benjamin É aquele mesmo Sim, sim Eu vou te invitar Você quer esperar ou você quer jogar na partida, Ricardinho? Vou esperar até Aqui Na hora que acabar essa partida que começou vinte e quarenta e seis Não, essa daqui, ó Na hora que parou aqui A gente começa Mas Eu vou sempre tá aqui, né Digado? Eu vou falar porque você falou primeiro Se desenvolveu sua própria mina, segura o meu parceiro É isso Obrigado, Scott É isso É isso É isso É isso É isso O que parteirista O que? Vou falar Um Uhum Mas você não vai sair Porque eu chuta sua puta que fuma da ti Você tá entendendo plantar atenção A será e a sua balança vai Começou a pular a estação Você está entendendo Aqui a cena A cena de Gabiuthis da sua cima eu sinto pena Esse cara chama todo mundo de Playboy, mas é escroto. Com 20 e poucos anos, não tenho emprego. Eu não tenho emprego, mas não tenho emprego. Eu não tenho emprego. Não tenho dinheiro. Em vez de chamar os outros de Playboy, sai da batalha e vai trabalhar. Na moral, não me chama de Playboy, senão nunca mais te empresta aquele R$1. Na batida. Quer dizer que a favelada investe R$1 só para comprar bebida? É muito legal. Come in. Ok, go, 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 go. Playboy é sério, não é? O que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer? Só me responde. O que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer? Estou te desafiando. Estou desafiando. O que eu não vou fazer? Hã? Tá. O canal já te viu. Zé, se você não quiser, não precisa. Aqueira do chão. A mulher. A mulher é de casa. O que eu não vou fazer? O professor de 62 anos na cidade de Lins, no interior de São Paulo, foi agredido na última sexta-feira por um aluno de 14 anos de idade dentro da sala de aula. E no mesmo dia, o mesmo município teve outro caso parecido. Na escola estadual Otacílio Santana, na cidade de Lins, como você bem disse, no interior de São Paulo. O professor de História e Geografia, Paulo Rafael Procópio, de 62 anos, foi agredido por um aluno de 14. O professor teve ferimentos no rosto e precisou passar por atendimento médico. Ele recebeu seis pontos no corte no rosto. O professor Paulo Procópio disse que por causa dessa violência, decidiu agora, então, abandonar o magistério. Ele vai ingressar com o pedido de aposentadoria, já que dispõe de tempo... I'm really good at boxlights. No mesmo dia, Marcelo, na sexta-feira, um professor de 41 anos também foi agredido e ameaçado por um aluno de 12 dentro da sala de aula. Um funcionário da escola tentou evitar essa agressão, mas também sofreu... Ah, 200. Sobre os dois casos, a Secretaria Estadual de Educação informou que realiza trabalho junto à criança em relação de vulnerabilidade social para, então, coibir as situações de violência nas escolas. Nossa, você está conseguindo... Ele está passando. Ele está passando. Ele está passando. Você está passando. Você está passando, você está passando? Ele está passando. Para ser mais ou seja. Em seguida, você está passando. Ah, muito bom E eu estava muito bom em navegador de minha vida, usando os sonhos que me envolviam. Eu era uma vez chamada daredevil, que eu achei meio que legal, mas também muito legal.